A criação de condições para que haja uma comunicação social aberta e diversificada em termos de conteúdos dos órgãos de comunicação social é um dos compromissos do Executivo, reafirmou na terça-feira o titular do setor João Melo. Ao falar durante a Mesa Redonda sobre boas notícias, o ministro considerou que não é correto que se exija certas responsabilidades pessoais, técnicas, éticas e deontológicas à imprensa pública e não se faça o mesmo em relação à privada. Para o jornalista Reginaldo Silva, um dos quatro intervenientes da Mesa Redonda, não existe boas ou más notícias. Opinião idêntica tem o diretor do Semanário Econômico Expansão, Carlos Rosado. Por sua vez, o diretor do Diário de Notícias de Portugal, Ferreira Fernandes, disse que não se deve confundir boas notícias com propaganda. Para o engenheiro agrônomo Fernando Pacheco, o ambiente que se vive na comunicação social é o resultado de novo paradigma político no país. A Mesa Redonda sobre boas notícias foi organizada pelo Ministério da Comunicação Social e contou com a presença do secretário de Estado da Comunicação Social, Celso Malabolonek, presidentes dos conselhos de administração de órgãos do setor, administradores, jornalistas, estudantes de jornalismo, entre outros convidados. Obrigado.